Simples assim Que todo dia seja o dia mais importante da tua vida E que tua vida só tenha dias de paz Estejam eles vestidos de branco ou carmim Que todo dia as flores do teu jardim Sejam as flores mais belas de todas as flores de todo jardim Que todo dia a tua alma seja a alma mais iluminada De todas as almas deste universo sem fim Que todo dia a tua alegria puxe mais alegrias E que tua alegria te contagie e também contagie a mim Que todo dia abras a tua janela E que de tua janela vejas a janela do amor e da fé Plantados ao lado de um lindo jasmin Que todo dia não te escondas dos teus sonhos Mas escondas dentro de ti os segredos Que são só teus e de Deus E assim escondas do mal O que o mal não pode enxergar Isto é simples assim Enfim que todo dia tu digas um sim Para tudo que é bom Deste jeito Também a vida te diz Um baita de um sim Sim Em nome do Senhor Jesus Eu te faço feliz Pois sim Isto para ti É o que Deus sempre quis E então De lutar e venceres Continuas a fim?